Oh, esse é o impacto, esse é o impacto Boa noite na doce e gloriosa paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador Estou muito feliz de estar de volta com você No meu, no seu, no nosso programa Impacto da Assembleia de Deus de Santana Eu quero lhe desejar uma noite maravilhosa E também uma porção da palavra de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada No livro de 1 João, capítulo de número 1 e o verso de número 7 Que diz assim Se andarmos na luz, como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado Para você andar na luz, para você não errar o caminho Para você não ficar no escuro Você precisa ter Jesus no seu coração Então abra o teu coração para Ele E deixa Ele entrar, morar e te abençoar eternamente O programa Impacto de hoje está imperdível Eu gostaria que você já ligasse para alguém E chamasse todo mundo para assistir o nosso programa Juntamente com toda esta igreja maravilhosa Assembleia de Deus em Santana Que através do nosso programa mostra aqui os grandes eventos E nós vamos mostrar o nosso grande culto que aconteceu no Templo Central de quinta-feira Onde foi o lançamento do projeto da melhor idade E foi o culto também louvor, saudade Lembrando aquelas canções maravilhosas que Ai, dão saudade assim na gente Deixa a gente tão feliz Com tempos tão maravilhosos e gostosos que a gente já viveu Também você vai conferir a formatura que aconteceu do Casados para Sempre O Casados para Sempre formou uma grande turma de casais da Assembleia de Deus em Santana E você vai conferir tudo isso aqui no programa de hoje Também nós vamos poder conferir a cobertura que foi feita na primeira conferência A príncipes e princesas Os jovens, os adolescentes recebendo algo especial do céu E a gente confere tudo isso no programa de hoje Temos também a hora da palavra e a ministração de algo especial Que o Senhor Deus já reservou para o teu coração nesta noite Então fica ligado com a gente Porque daqui a pouquinho a gente está de volta O programa Impacto no seu momento de entrevista Recebe com muita alegria nosso querido irmão Elielso Coordenador do Grande Louvor Solidário Que está na sua 14ª edição Pai do Senhor, querido, seja bem-vindo Senhor, obrigado a todos Nós estamos felizes Porque a gente sabe que toda vez que você vem aqui É para trazer notícia boa Contar as novidades E falar desses eventos maravilhosos Que tem reunido um grande público para adorar o Senhor Então conta para a gente aí desse 14º Louvor Solidário Quem é que vai estar com a gente aqui? Obrigado, mais um desafio Deus te colocou em nossas mãos A 14ª Louvor Solidário que vai acontecer agora dia 12 de setembro No Campo do Paraíso No sábado A gente está conosco com a Damares Uma expressão forte da música gospel Principalmente na Assembleia de Deus Verdade A Damares que é muito conhecida Por causa da canção que deixou ela conhecida em todo o Brasil No mundo É Sabor de Mel Inclusive está até escrito aqui Nessa camisa linda Que o nosso irmão Elianço já está usando E essas camisas tem já para a disposição do público? É, isso aqui também é outro ponto importante A camisa é a camisa missionária Então é uma parceria com a Malharia Estarvido Meu amigo Beto e Bruna Essa camisa custa R$20 E cada R$20 que você paga Você é tirado R$5 para a missão Então, por exemplo, se tem uma coligação Você que está nos ouvindo aí Que participa de uma coligação Quer recomendar a camisa Então a cada camisa R$20 R$5 é tirado para o seu missionário da coligação Que pensam Então, como o Louvor Solidário a gente sabe O principal objetivo é fazer missões Mas nessa edição, que é a décima quarta Tem essas novidades Porque antigamente nós trocávamos por alimentos Não era, irmão Elianço? Como é que está agora essa mudança, essa alteração? Veio para melhor? Veio para trazer mais uma dinâmica para esse projeto? Não é isso? Na verdade, a cada Louvor Solidário a gente vem trabalhando Morando Nós vamos aprender com os erros E o Louvor vai fazer nove anos E foram oito anos só com alimento E os pastores, os irmãos reclamavam a questão do alimento vencido Toda a logística para montar esse texto Então foi definido o valor É o valor simbólico de R$10,00 O ingresso antecipado E a igreja que recebe o ingresso Ela vende e ela decide o que vai usar Se ela vai comprar em fardos, que é mais barato o alimento Ou ela vai enviar para o missionário Ou investir uma outra prioridade em missões Poxa, que benção Então é uma dinâmica bem melhor Onde cada pessoa que adquire hoje o seu ingresso Ele está investindo diretamente em missões Então mostra para a gente aí Cadê o ingresso? Eu já vi ali que você trouxe para a gente Mostra aí como é que está o formato É Damares e Banda É a primeira vez que a Damares vem no nosso estado E na cidade de Santana Com a sua banda completa Completa para cantar ao vivo, não é isso? É verdade, ela estava em Feira Gomes No início do ano Mas playback E agora ela vai estar com a banda completa Então é uma oportunidade a você aí Que não viu a Damares louvando ao Senhor E lembrando que isso no Vosso Solidário não é um show O Vosso Solidário tem um propósito É um propósito missionário É um projeto filantrópico Sem fim lucrativo Então você que vai Você não vai para ver um show Você vai ver um projeto ali de adoração e louvor Glória a Deus Esse ingresso Ele está custando hoje quanto, mulher? Olha, esse ingresso aqui Não está ainda disponível Que é o de 15 reais Então o que está disponível É o que está na sua igreja O de 10 reais Então corra para a sua igreja Contra o louco antecipado Você vai estar ajudando Você adquirindo o ingresso na sua igreja Você vai estar ajudando O projeto missionário da sua igreja Então são 32 igrejas parceiras Justamente com a nossa Que é a principal parceira Assembleia de Deus Que postulou-se em França Sim Nosso primeiro parceiro É o primeiro a acreditar nesse projeto Há 8 anos atrás Que temos apoiado grandemente Então lembrando que esses ingressos Eles não estão disponíveis na igreja Então os ingressos que estão disponíveis na tua igreja São os de 10 reais Isso aqui são de 15 reais Que vão ser vendidos no dia No dia Do grande evento A ideia é justamente para você ajudar a comprar antecipado a sua igreja Então você que quer adquirir o ingresso Adquira logo Que é o de 10 reais Esse aqui é o de 15 Vai ser fornecido no dia Então no dia do grande evento Vai ficar muito mais caro Não vai ser mais de 10 reais Mas será 15 reais o ingresso Para você entrar no dia do evento E também Se você quiser adquirir As camisetas do grande evento Como essa daqui Que o nosso querido Elielce está aqui A minha vitória hoje Tem sabor de mel Ela vai estar disponível também Quem adquirir ela Faz missões também Conta para a gente Esse valor dela é 20 reais Você adquirindo A camisa missionária Do irmão Sul do Dário Você ajuda Com 5 reais Que é doado O seu missionário Da sua coligação Então você adquirindo No dia Ou antes A camisa Da Malharia Estar Ali do meu amigo Beto E sua esposa Você vai estar ajudando O seu missionário Da sua coligação E conta para a gente O número do telefone Se algum dirigente Algum pastor Da nossa igreja Da Santar de Deus Em Santana Está nos vendo agora Poxa, então eu vou lá Encomendar Porque quem comprar Comigo a camiseta Contribui com 5 reais Para a nossa congregação Para o missionário Da nossa congregação Não é isso? Então passe o número Do telefone Que esses nossos pastores Dirigentes de congregação Podem lhe encontrar Tá, você pode ligar Para o meu número É 991 27 57 66 Não, fale devagar Porque o pessoal Ainda foi pegar a caneta Fale aí novamente 991 27 57 66 Pronto, então ligue lá Para o Moriel Ele vai dar as informações Detalhadas De como comprar a camisa E como você vai poder Ficar com um valor De 5 reais Para abençoar o missionário Louvor solidário 14ª edição Trazendo Cantora da Maris O nosso querido Moriel Vai fazer as considerações Vai te dizer O que você precisa Saber Lembrando uma coisa importante O espaço lá Ele cabe 20 mil pessoas É um espaço grande Mas Vai ser reservada Uma parte Para Para a prioridade Então Você Que é do Servo de oração Você que é prioridade Tá Com bebê de pôr Uma grávida Então Você leva uma cadeira Tá Que vai estar disponível Uma área cercada Justamente Para você entrar Eu sei que muitas pessoas Em uma civilização Gostam Que vão estar lá Então Você leva a sua cadeira Não vai ter cadeira disponível Vai estar o espaço Para você levar a sua cadeira Mesmo você Que não é prioridade Mas O espaço é muito grande Você levando a sua cadeira Para você estar bem confortável Muito bem Parabéns Por essa ideia De poder melhor Acomodar Esse público maravilhoso Esse povo Que serve a Deus E que Espera às vezes Algumas horas Ali em pé Então você já pode Com mais comodidade Aproveitar esse espaço Que vai ter reservado Lá no Campo do Paraíso E levar a sua cadeira E participar Do grande evento Louvor Solidário Que traz Damares e Banda Deus abençoe a mulher Isso foi muito bom Ter você aqui E fale pra gente agora As últimas As últimas recomendações Não Eu queria só dar um beijo A minha esposa A minha irmã Pode vir Com o meu filho Davi O Daniel A tema Amo muito eles A minha mãe Que está completando Mais de um ano de vida Parabéns Como é que é a fundela E com a Mute Parabéns Aquele impacto Para você Deus abençoe Amém Nós é que agradecemos E a gente espera você Lá no Campo do Paraíso Dia 12 de setembro A partir das 18h30 Damares e Banda Ao Vivo Pela primeira vez Em Santana Não perca Esse é o impacto Esse é o impacto Maravilha Lá no Campo do Paraíso Tchau